O jovem Rafael Freitas, de 26 anos, morreu em um acidente na comunidade de São Domingos, zona rural de Teresina. Ele perdeu o controle do carro e caiu dentro de um tanque, um criatório de peixe. Meu Deus do céu! Minha nossa senhora! O Chico Filho traz mais detalhes na tela do Pancadão. Decoola, Chico! De acordo com populares que foram até ao local do acidente, a vítima foi identificada apenas pelo nome de Rafael Freitas, de 26 anos de idade. Ele era do Maranhão e morava na zona rural, na Vila Convap, por ser funcionário da usina de açúcar. Colegas de trabalho de Rafael Freitas estiveram aqui no local do acidente. Eles relataram que o jovem, antes de acontecer o acidente, esteve em uma comemoração entre amigos na cidade de Timon. Era madrugada, quando ele voltava no lugar que estava morando, no alojamento da Vila Convap. Por volta das 4 horas da manhã, vindo lá da região da Santa Maria da Codipe, seguindo em direção ao povoado Bela Vista, ele acabou perdendo o controle da direção do carro. Não se sabe o porquê, aqui nesta curva, que fica exatamente 13 quilômetros distante da ponte do Ponte Velho. Ao perder o controle da direção, o carro veio exatamente caindo dentro deste tanque, onde existe um criatório de peixes desta propriedade particular. Quando as pessoas já ficaram sabendo do que aconteceu, já era pela manhã. O caseiro da propriedade, inclusive, relatou que ouviu o barulho no momento do acidente. Veio aqui na pista, mas não viu nada. Isso porque o carro já estava dentro da água. Pela manhã, quando a polícia foi acionada e também a equipe do corpo de bombeiros, O corpo foi retirado do carro e levado para a margem, onde os agentes do IML fazem a remoção do corpo. Este morador da região diz que depois que colocaram o asfalto no local, vários outros acidentes já aconteceram. O principal motivo é o excesso de velocidade. Antes era menos porque a estrada não estava boa, tinha buraco, acaba andando mais devagar, né? Mas agora a estrada boa acaba, puxa e causa esse acidente. Talvez não é curva dessa aqui. Pessoas já morreram e outros acidentes que aconteceram? Morreram, agora não está com o mesmo, morreu um cabo de moto aí também. Há dois meses aí, bateu num pó. Aí, ó, está vendo aí, né, Kelly? Está vendo a situação que está aí, ó. Meu Deus do céu, coitado, né? O carro tombou ali e a pessoa perdeu. Olha, meu Deus do céu, tão jovem, né, rapaz? Só jovem, jovem. Eita, como é que está a família, né? Os pêsames, portanto, aí, a família.